Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente vai resolver uma questão feita pela VUNESP, que foi uma sugestão do Altair Silva. Altair, muito obrigado por essa questão. Ela é bem interessante e essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas, para que vocês se acompanhem por lá também. Não deixe de se inscrever no canal, aproveite aí agora para que você não perca mais nenhum vídeo que são postados às terças e quintas, ok? Agora eu vou deixar a questão na tela. Pause o vídeo, tente resolver e depois acompanhe a resolução aqui. E aí, conseguiram resolver? É o seguinte, vamos ler a questão e separar os dados para que vocês consigam enxergar uma solução. Em uma reunião havia 80 pessoas, então nós temos um total de 80 pessoas. E a razão entre o número de homens e mulheres era 2 terços. Então, nessa reunião havia homens e mulheres, então o total são homens mais mulheres. Homem mais mulheres é igual a 80, ou o total é igual a 80. E a razão entre o número de homens e mulheres, razão é uma divisão, é 2 terços. Se após certo tempo, 3 homens e 1 mulher chegaram à reunião, a razão entre o número de homens e o número de mulheres que estavam presentes nessa reunião era... Então, o que aconteceu? Nós tínhamos essa razão de homens sobre mulheres. E aí, essa razão estava até o momento que chegaram 3 homens mais 1 mulher. E aqui é exatamente a pergunta do problema. Ele quer saber quanto que é essa razão aqui. Como que a gente vai resolver esse problema? Aqui nós temos uma equação, aqui outra e aqui mais uma. Mas a única equação que a gente tem valores concretos, entre aspas, são essas duas aqui. Vamos chamar de 1 aqui. Vamos chamar de 2. E vamos trabalhar com a número 2 primeiro. A número 2 é essa aqui, que eu vou só copiar. Como a gente quer, tanto um quanto o outro, H e M, não tem uma... Qual que a gente vai isolar primeiro? Tanto faz o homem ou a mulher, mas vamos isolar os homens primeiro, porque a gente multiplicando em cruz já vai sair o M daqui de baixo e vai ficar aqui. Vai ficar o seguinte, multiplicando em cruz, isso aqui, vai ficar H vezes 3, mas eu não vou fazer isso. Vai ficar H igual a 2 vezes M, dividido por 3. Eu só mantive o 3 aqui embaixo, para a gente isolar a letra H. E agora vamos pegar essa letra H e jogar nessa equação, a equação número 1. A equação número 1, eu vou pegar H mais M é igual a 80. Olha o total de pessoas nessa reunião. Homens mais mulheres igual a 80. Quanto vale o H, os homens? 2 M sobre 3. Então vamos substituir aqui. 2 M sobre 3 mais M, igual a 80. E aí a gente tem que fazer uma soma de frações. Se você tem dúvida em frações e você quer aprender, clica nessa letra aí, que você vai tirar todas as suas dúvidas. Tem uma aula só para isso. E a gente vai tirar o MMC para fazer essa soma aqui. Vai ficar... O MMC entre 3 e 1 é 3. Então 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2M, 2M. Mais 3 dividido por 1, 3. 3 vezes M, 3M. Igual a 80. Vamos passar para cá. Vai ficar 2M mais 3M, 5M. Dividido por 3, igual a 80. E aqui novamente a gente vai multiplicar em cruz. Aqui eu tenho o número 1 subentendido. Vai ficar 5M vezes 1, 5M. Igual a 3 vezes 80. Eu não vou fazer essa conta, 3 vezes 80, para ver se tem alguma simplificação. Porque a gente tem que isolar a letra M. O 5 está multiplicando o M. Ele vai passar dividindo. M igual a 3 vezes 80. Dividido por 5. Aqui a gente pode simplificar 80 pelo 5. Que vai dar 5 por 5, dá 1. E 80 por 5, dá 16. E aí o que sobrou para a gente? Sobrou 3 vezes 16. E 3 vezes 16 é 48. Ou seja, o número de mulheres nessa reunião são 48. Se são 48 mulheres nessa reunião, a gente substitui aqui nessa equação, que é igual a essa. Então vai ficar homens mais mulheres igual a 80. Então mulheres são 48. Então homens mais 48 igual a 80. Esse 48 está somando, vai passar, subtraindo. Homem igual a 80 menos 48 são 32. E aí o que ele quer saber? A razão de homens sobre mulheres, depois que entraram esses 3 homens, uma mulher vai ficar H mais 3 dividido por M mais 1. H vale 32. Mais 3. M vale 48. Mais 1. Vai ficar 35 sobre 49. Dá para a gente simplificar em cima e embaixo por 5. Ou melhor, por 7. 7. 35 dividido por 7 é igual a 5. 49 dividido por 7 é igual a 7. Então sobrou aqui 5 sétimos. E essa é a fração que sobrou depois que entraram essas pessoas na festa. Na reunião, ou melhor. E isso está na letra D. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, volte o vídeo quantas vezes você quiser. Ou então, se ainda persistir essa dúvida, deixe aqui nos comentários que eu sempre respondo. Ok? Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal Matemáticas para acompanhar os vídeos às terças e quintas. E até uma próxima questão. Muito obrigado e tchau! 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 Tchau!